Estou aqui no Centro de Caxias e nós fomos convidadas pela loja Butterfly Cabelos pra fazermos aquela brincadeira famosa um real ou um presente misterioso? Presente não! Um cabelo misterioso! Qual é o seu nome? Ana Beatriz Ana Beatriz, tô vendo as suas tranças maravilhosas falando que você gosta de mudar Então, eu vi sua mudança ontem, aí tudo me adaptando, entendeu? Ah, entendi, tá razão Obrigada E agora a pergunta que não quer calar um real ou um cabelo misterioso? Um cabelo misterioso Então, vambora Então, pra gente ir na Butterfly, a gente precisa passar por duas galerias A primeira é a galeria das marcas, então vem comigo E tem essa outra galeria aqui, ó da Rua do Guanabara próxima ao Beleza Natural Tá bom, gente? Então, vem comigo Jumbo 400 gramas, gente Eu amei, gente Segue o Instagram delas Vou te falar os cabelos, né? Isso, arroba Se tu gosta de cabelo Gente, seguem elas, gente Gostei muito orgulhosa e ganhou um Gente, agora é minha vez Tô aqui no centro de Caxias Será que eu vou conseguir alguém pra escolher um real Ou um muco misterioso? Tudo bem? Desculpa te atrapalhar Você aceita participar de uma brincadeira comigo? É um real ou um cabelo misterioso? Bonata! Bonata! Acelta! Ai! 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 Um cabelo misterioso Gente, ela tá usando uma gipsy Que é o Nina, né? Que você tá usando com o jumbo Você gosta muito de mudar? Menina, se quiser, o tempo todo Toda vez você chaperou um cabelo Uma lente, uma peruca Uma trança, tudo novo Eu amo, eu amo Eu amo, eu adoro, adoro O que é importante é mudar, né? Se sentir bem Todo dia, se puder, eu queria ter um visual novo Viu, meninas? Mentira Eu tô passada, chocada Sim Gente, hoje na pare-pela Eu sou mamoeira Vocês combinaram? Não combinaram não Gente! Ai, que chocante Já vou tirar pronto Já vou fazer isso daqui Ai, obrigada, meninas Chama o pessoal pra mim pra loja Butterfly Cabelo Gente, vem pra cá, gente Olha só que maravilhoso É, mal que se vocês não virem É que encontrar o cabelo Eu já tô amando Vem, vem pra cá, gente Cabelo misterioso Cabelo misterioso E aí? O real é um cabelo misterioso É, tá, gente Cabelo misterioso Cabelo misterioso É Ó, então Pra você ter um cabelo misterioso Vamos lá na loja Buscar com a gente Agora? Agorinha Agora Tô seguindo Gracilha 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 O que tu quer ganhar? Eu quero um cabelo Que é um cabelo bonitinho Um cabelo Que aí dá pra fazer também É rabo, né? E aí? Vira, vira, vira Vai arrasar Pode fazer o rabo de cavalo Igual você tava querendo Ele é babado Um espetáculo Vou deixar Vou chamar todo mundo Da mangueirinha Pra vir aqui comprar cabelo Com vocês Vocês são maravilhosos Dessa vez vai ser um cabelo top, hein? Dessa vez a gente vai dar um black Está cantando uma brincadeira Um real Com um cabelo misterioso Vocês toparem o passo Com um cabelo misterioso Não, amiga É pra ganhar De graça Cabelos Toparia? Toparia? O cabelo misterioso Gente, ela quer um cabelo misterioso Ela topou Aí, olha só Você tem que ir comigo até a loja A loja fica numa outra galeria Podemos ir? Vamos Caraca Yo, in the car Mines in this I ain't tryna beef I'm tryna get my drink on Now my diamonds My fitted and my mink on I'ma kick it at the bar Till it's time to go Then I'ma get shorty And I'ma let her know